Olá companheiros, companheiras, hoje terça-feira, 21 de setembro, estamos de volta aqui para passar informações sobre o nosso dia de luta hoje contra essa maldita PEC 32, que querem aprovar a todo custo, mas é uma PEC que desagrada a gregos e troianos, portanto hoje nós tivemos uma jornada de luta muito importante, com o apoio dos nossos sindicatos filiados, com o apoio das centrais sindicais, dos movimentos populares, nós fizemos uma jornada de pressão no aeroporto de Brasília e na Câmara dos Deputados Federais, e devolvemos o abacaxi com casca para eles, e mais uma vez eles não conseguiram ler ou apresentar um novo substitutivo, como foi prometido na última sexta-feira, eles estão com problema na mão deles, nós devolvemos o abacaxi para eles, e vamos continuar na pressão, disseram agora que vão reabrir a discussão amanhã no horário da tarde, então a militância vai permanecer aqui em Brasília, amanhã à tarde nós voltaremos lá à Câmara, não vamos dar sossego a esses que querem roubar nossos direitos e aniquilar com os serviços públicos, então amanhã, quinta-feira, seja o dia que eles remarquem, nós vamos estar na cola deles, aguardem novas informações, a mobilização e a pressão está surtindo efeito, continuem atuando na pressão nas redes sociais, curtam esse vídeo, orientem os seus colegas, os seus companheiros de trabalho, os seus amigos, seus familiares, para cima desses deputados e deputadas, quem votar nessa PEC 32, o ano que vem nós vamos fazer um acerto de conta com eles, não volta para o Congresso Nacional, é cartão vermelho para eles, grande abraço, aguardem novas informações.